Peixão fez proposta para assumir o Morro dos Macacos. Scooby não aceitou e gerou estresse no terceiro comando. Bom, se você gosta de conteúdos como este, é simples, deixe aqui seu like e o seu comentário no vídeo. Agora, sem mais delongas, bora de fundamento. Boatos sugerem que o Complexo de Israel estava interessado em assumir a gestão do Morro dos Macacos. No entanto, a proposta não agradou os responsáveis pelo Morro dos Macacos. Da mesma forma que ocorreu no Morro da Mineira, no Estácio, onde indivíduos de Minas Gerais assumiram o controle e estabeleceram sua própria forma de operação, negociações estavam em andamento no Morro dos Macacos, em Vila Isabel. Com a situação financeira da comunidade instável e dependendo de taxas, os responsáveis pelo Morro dos Macacos teriam recebido uma proposta de um grupo aliado para assumir a gestão do local. Segundo rumores, um dos envolvidos seria o líder do Complexo de Israel, conhecido como Peixão. Em uma reunião de líderes, ele teria oferecido recursos, como o poder bélico e o pagamento de dívidas do Morro dos Macacos, em troca de 70% dos lucros das atividades locais. Scooby, um dos líderes do Morro, teria feito uma contraproposta, aceitando os termos, mas oferecendo apenas 30% dos lucros, ou até menos. Enquanto alguns líderes acreditavam na necessidade de ajuda externa, os homens de Scooby achavam que poderiam manter a segurança do Morro dos Macacos por conta própria, contra possíveis ameaças. Dentro do TCP, o líder do Complexo de Israel é respeitado apenas por alguns grupos específicos. Outros não concordam com a forma de liderança de Peixão, e nem com suas recentes ações, como a pressão sobre seu aliado Mia, ex-líder de outras áreas. Há também tensões entre o Complexo da Maré e o líder do Complexo de Israel, por conta de intervenções em outras regiões. No passado, homens de Peixão reforçaram comunidades em Niterói, mas a divisão dos lucros gerou descontentamento, levando à retirada do apoio e à ocupação por outros grupos. Isso deixou os aliados locais em situação difícil, sem abrigos nas comunidades do Complexo de Israel, o que causou desentendimentos. Essas questões internas geraram insegurança nos responsáveis pelo Morro dos Macacos sobre fechar acordos para reforçar a segurança da comunidade. Grupos do São Carlos e da Maré entendem a situação de constante ameaça, mas questionam a viabilidade de investir recursos em uma área que consideram pouco lucrativa. Além disso, um dos líderes da Maré tem um histórico de desentendimento com Scooby, o que dificulta ainda mais uma possível aliança. Bom, se você gosta de conteúdos como este, é simples. Deixe aqui seu like e o seu comentário no vídeo.